Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairinho da Redífica Projeto Eu sou o Jairinho E nós estamos aqui com um baita projeto pra falar pra vocês o que nós vamos aprontar aqui Mas, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações Deixa aquele like da hora e se ainda puder compartilhar, a gente fica muito contente, né? E aí filhote, você tem alguma coisa pra eu falar? Pra galera? Olha galera, o dono do carro chama Guilherme e eu só posso agradecer a ele Porque eu acho que eu nunca mais vou ter uma experiência na minha vida de manobrar esse carro e de dar a volta no quarteirão nesse carro Vocês não tem ideia Pensa, aí eu falei assim, daqui que eu manobro, que eu saio do guincho, foi daqui que eu ponho ele lá dentro Não, de jeito nenhum daqui que eu entro dentro do carro Vou perder a oportunidade dessa? O Jairinho já já vai fazer uns takes pra vocês aí, pra vocês verem o naipe do carro Tá? Eu tô pra ver algum carro, não tô falando de MR2 não, de Toyota não Que ano que é esse carro? Eu não sei, mas deve ser 92, 93 Então eu vou falar 95, eu tô pra ver um carro que seja com essa data de fábrica de nascimento aí Que seja numa condição como está esse carro aqui, tá? Bom, detalhe Pelo que eu estava falando com o dono do carro Tem aproximadamente 30 Toyota MR2 no Brasil Na quais dos 30, 20 são aspirado e 10 são turbo, que é o caso desse E a última vez que eu falei com ele, ele falou que dos 10 turbo, o deles é um dos que menos tem KM rodado no painel Pois é Então, quer dizer, esse carro aqui, ele, nossa, é uma joia Bom, eu vou tentar fazer um rolo com ele no meu Passat, pau a pau Galera, é o seguinte, há tempos atrás nós fizemos a montagem desse motor pra ele Entregamos o motor e ele usufruiu um pouco do carro, porém apresentou alguns defeitos, alguns pequenos vazamentos de óleo E aí ele nos trouxe o carro aqui pra gente fazer alguns reparos Nós estamos desconfiados de junta de tampa de válvula, um óleo de distribuidor e mais algumas besteirinhas, tá? Nós vamos fazer um videozinho pra vocês, não sabemos se vai ser um video rápido, curtinho Ou se vai demorar E a gente vai engrenar mais coisas depois pra fazer, tipo assim, um video de sábado ou se vai ser um video específico desse carro, tá? O que você tem pra dizer? O carro é um 1992 O que é um 1992? O que é um 1992? O que é um 1992? Ele tá mais bonito do que qualquer artista de televisão que nasceu em 1992, hein? O que é um 1992? O que é um 1992? Você tinha Opala, você já tinha Opala, você já tinha Opala? O 92 era Gol GTI, era o último ano do Opala, seis cilindros com o Retentor, né? 93 entrando no Ômega, então vocês já sabem aí, da Fiat, 92 era Tempra, né? Acho que era só... Eu não sei, acho que Amaré não tinha entrada ainda, né? Não, Amaré acho que não Era Tempra e sei lá o que mais que tinha aí, da Chevrolet, da Vox, da Ford, nem vou falar, larga pra lá, tem o que, Verona, Polo, sei lá mais o que aí É, parei com isso aí Galera É um Toyota, com dois lugares, 2.0, 16 válvulas, turbo, com sistema de variação, variação de coletor de admissão, motor central, traseiro com tração traseira Pois é Pois é Meu Estilo uma Ferrari É, a diferença é que eu... Só tem quatro cilindros... Sim, a diferença é que ele é quatro cilindros turbo e na época a galera do Japão lá devia fazer uns negocinhos que ele devia dar uma saca e gastar com as Ferrari Pois é Se for deixar pelo Jairinho aqui ele vai ficar... Zaz, 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 zaz Eu fico maluco isso aqui, isso aqui galera, é carro pra quem realmente gosta de carro Vamos abrir essa tampinha e vamos mostrar pra vocês o que faz a mágica embaixo desse capu Isso aí, ó Olha aí galera, sente o naipe da jogada Bom, o cliente nos solicitou que a tampa de válvula fosse pintada Ele quer ela pintada de que cor? Vermelho Quer a tampa pintada de vermelho É... Chega mais perto, não sei se o Guilherme tá pegando direitinho também Isso aí Esse é o famoso Toyota 3S GTE, levantou muita taça Esse motor é campeão de diversos prêmios, diversas corridas É... Eu acredito que até hoje, assim, pouquíssimos motores são capazes de... De chegar no que esse... De ter tanto prêmio quanto esse motor teve até hoje Aqui tá quem faz a alegria da coisa Olha aí o caracol se juntar Turbina Pois é, tem uma capa metálica ali, ó Que cobre praticamente quase todo o coletor, tudo ali Você vê que a original, a pressurização dele é toda presa, ó Já é, já é, já é É toda pensada, exatamente Ela vai ali no... Ali é um... Tem uma ventoinha Aqui tem aquela... Não, exatamente aqui, ó Já tem um... É um intercooler, provavelmente É um intercooler com um ventiladorzinho ali, ó Pra refrigerar já, exatamente Exatamente Pois é, vai pensando que o bagulho é fraquinho Deve ser uma delícia de dirigir Bom, ele tá blocado, o diferencial tá blocado E o dono dele tem algumas maldades no coração Tá, não é só capricho não, ele quer bagulho trincando mesmo Eu nunca vi um carro 9.2 tão bonito assim Vamos colocar aqui a mão pra mexer E vamos manter vocês informados de tudo que vai se passando E eu espero que seja muito da hora Eu não gostaria de ter que descer o conjunto motor e câmbio Mas se for necessário nós vamos descer e nós vamos gravar pra vocês Tá bom? Então vamos lá, vamos à obra Daqui que eu quero mostrar mais uns detalhes pra vocês Bom pessoal, uns detalhes que eu queria mostrar pra vocês O interior desse carro, que eu acho a coisa mais linda do mundo Tá? Sonda, pressão de turbo, nada demais Aqui painel em milhas, bem legal, bem legal mesmo Ó, o câmbiozinho manual ali O interior, eu gostei porque até o presente momento O interior você vê que ainda ele mantém a época do carro Não tem retrátil, não tem... Não tem nada assim que... Assim, eu particularmente não acho que combina com o carro Ele é targa, tá vendo, ó Teto de vidro, ó Muito louco, muito louco mesmo Inclusive o Guilherme deixou autorizado a remover os vidros Mas eu não sei se eu vou fazer isso Porque eu particularmente tenho medo Que eu nunca fiz isso na minha vida Ele tem essas rodas incríveis Que eu particularmente não sei nem pronunciar o nome da empresa que fabrica roda Vou mostrar aqui pra vocês Ó lá, ó Mas eu sei que é uma puta de uma roda Todos os jogos que eu jogava tinha essa marca Freio de dois pistões... Quatro pistões da grid, ó Tá aqui, bonitão Enfim, galera Tudo que tem do bom é do melhor O carro é lindo, ó Não sei se vocês podem ver Ele só tá meio estranho assim Porque ele tá... Tá no elevador, né Mas o farol escumanteável Olha lá, aqui dá pra ver o freio Olha só que coisa linda, galera Muito louco Disco flutuante já, ó Galera, o carro não tem nem o que dizer O carro é sensacional Eu tô apaixonado, de verdade Tô apaixonado E vamos... Vamos mostrar um pouco de como é trabalhar num carro desse pra vocês Entendeu mesmo? Porque não é todo dia que a gente tem acesso a uma coisa assim Tão... Tão rara, né? Tão rara Então... Eu particularmente tô muito entusiasmado de mexer nesse carro De olhar De ter o carro aqui pra ver Obviamente que a gente não queria que tivesse os vazamentos Pra ter que mexer no serviço de novo Mas, de certa forma, eu me sinto feliz Por poder ter acesso desse carro aqui do meu lado Então... Vamos trabalhar nele Que eu não vejo a hora de ver esse carro top 100% Que eu quero dar uma volta ainda com o Guilherme Pra gente ver o que que ele é capaz Demorou? Então bora lá Bom pessoal, já tiramos uma grande parte das coisas aqui Soltando um pedaço da pressurização Pra ter um pouco de acesso E a gente tava olhando aqui, ó E aparentemente tem bastante óleo empossado ali, ó Não sei se vocês conseguem enxergar, ó Agora deu uma focada boa Vou jogar uma luz Vocês tão vendo que tem bastante óleo empossado ali? A gente tá suspeitando, ó Do distribuidor Como ele fica ali Ali é geralmente um lugar que é bem comum vazar Nos rondas e tudo mais Então a gente vai dar um talento a mais isso aí Porque a princípio a gente tá achando que talvez O defeito pode ser daqui E lá na outra ponta do cabeçote Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Bem lá naquele último parafuso Também tá bem velado de óleo Quer ver? Vamos dar um pulinho lá pra vocês Pra ver se consigo mostrar pra vocês, ó Tá vendo, ó Também tá bastante melado de óleo Então existe uma chance bem grande De talvez esse vazamento ser desses dois itens Principalmente da parte de distribuidor Entendeu? E depois nesses cantinhos assim da tampa de válvula Então vamos remover a tampa de válvula Mesmo porque ela vai ser pintada Como eu falei anteriormente E enquanto isso a gente já vai limpando essas peças Tirando o óleo todo que tinha ali que escorreu Porque a hora que a gente montar de novo A gente vai ter que testar Deixar o carro ligado aí um bom tempo aqui em cima Pra ver se o carro vai vazar de óleo Vai vazar óleo de novo Ou não Se realmente o defeito era esse Então Vamos tirar essa tampa de válvula Vou levar ela já pra pintar Pra poder acelerar esse processo E aí a gente vai se falando Demorou? Então bora lá Bom pessoal Mandei pintar a tampa de válvula Acho que eu comentei com vocês Que ele queria a tampa vermelha Acabei de pegar ela Levei aqui na formaria aqui da rua de cima Que é prático né Aqui perto Passinho Ráquer É uma peça simples também E agora a gente já lavou ela de novo Vamos fazer a montagem Demos um talento ali A gente tava bem A gente tá com bastante esperança Do vazamento Ser justamente nesse cara aqui Do distribuidor Porque aparentemente Tinha uma poça de óleo Até tem um pouco ali Vou até passar um pano pra limpar Pra ter certeza que a gente Não vai se enganar com isso daí Então limpa bem ali embaixo Tudo E vamos montar pra testar Pra ver se vai vazar ou não E tentar tirar todos os vazamentos Desse carro Então tá aí os dois comuns do HKS Vocês viram um vídeo Do específico do motor Quem não viu Clica aqui E assiste a montagem Desse motor Que foi louco Foi louco Um dos motores mais legais Que eu já montei na minha vida Certo? Então vamos lá E vamos fazer essa montagem aí Pessoal o seguinte É... Não me traga Um pirulito Um doce Uma bala E olhar pra minha cara E falar assim Ah você não pode Eu sinto muito galera Não dá Isso aí não nasceu pra mim O cara me traz um carro Desse E ainda fala assim Vai dar uma volta Vai dar uma volta Vai dar uma volta Vai dar uma volta Cara não faz isso comigo não Não vai dar uma volta Não faz isso comigo Não eu quero que você dê uma volta Vai então tá bom Beleza Só falei assim Então tá bom Vou dar uma volta com o seu carro Não falei como né Então tá bom Nós vamos começar arrancando o teto aqui ó Só pra deixar claro Que o Guilherme me deu todas as autorizações Eu não pedi Eu não pedi Ele que falou Jairinho Eu quero que você dá uma olhada no carro Você fuça Eu tô ligado que você ama Você ama qualquer carro E eu sei que você vai tratar esse carro Como um carro especial que ele é Então pode abrir todos os compartimentos Pode olhar E não sei o que Ele que deu a autorização Seguinte Nós vamos dar uma volta com o carro agora E se o carro rodar bacana gostoso Amanhã nós vamos tomar café da manhã No Serra Azul Ah pronto E aí pronto Guilherme Desculpa Eu sei que o carro é seu Tal Mas nós vamos mais pronto Bora dar uma volta? Bora dar uma volta? Bora Acende o falão aí só pra galera ver uma coisa aí Que coisa mais linda Bom Painelzinho aceso Opa É Deixa eu puxar esse cara aqui né meu Que é É Vale lembrar que o carro é 100% blocado Então Ele faz uns barulhos estranhos quando você gira É do lado da Quarta Uhuuu Isso aqui tá me lembrando daquele filme Como é que chama aquele filme lá? É Curtindo a vida doidado Pena que o sol já foi embora Nós não estamos na Califórnia Se não Tá dando falta Seja o pé progressivo Isso é uma coisa que eu tenho que falar com o Guilherme depois O carro parece que dá muita falta Mesmo sem você exigir do carro É estranho né? É É estranho ele é blocado galera Aí dá uns Estranho danado Temperatura normal Um quarto e pouco de combustível A sonda aqui tá realmente Tá dizendo que tá bem fraquinha Isso aí Noitezinha Sol Ó Parando embaixo de uma lua aqui Uma lua artificial Esse teto targa é sensacional Fala a verdade É Bom galera Estamos aqui Na rua de trás da retífica João Batista de Lacerda Lombadinha pra gente passar Ixi Um trânsito danado Nossa Catamos uma hora horrível pra dar um olho com o carro É seis horas né? É Mais ó Carrinho roda-rodo gostoso Ele tem uma suspensão bem rígida Digamos assim Mas ainda não é Mas não chega a ser nem perto de desconfortável Ele ainda Ele consegue assim Não sei se Acho que deve ter muito curso de amortecedor O que eu acho legal é que Você percebe que o carro ele é bem durinho Mas ele Ele te passa conforto É legal Daria pra ir longe Que não me incomodar Olha o panelzinho Que bonito Tem uma luz acesa de Airbag De airbag Mas olha aí ó Coisa linda Uma coisa que eu reparei Não sei se você prestou atenção Mas ele não bate saia Não, não bate Tá com pistão forjado né? Pistão, biela, comando Eu não lembro quanto é de folga Mas nós temos isso anotado no dia da montagem Tem, tem anotado Meu e eu vou falar pra você É que tá esfriando já Tá começando um ventinho gelado né? É, o Targa tá começando Sobe os vidros pra gente ver Vamos testar pra ver se vem vento É mesmo Mandar de carro conversível Com vidro aberto é É, vamos ver Aqui pra mim já deu uma melhorada Aí tem também aqui os farolzinhos Deixa o trânsito andar Vou pedir pro Jairinho mostrar os farolzinhos Olha que bonitinho os farolzinhos ali A galera viu Viu? Eu vou apagar Apaguei Olha lá que legal Detalhes, detalhes É difícil galera Mas carro ó Carro ó Targa Sem coluna aqui ó No vidro Sem coluna no vidro Sem coluna no vidro E com farol escamoteável São coisas muito raras hoje em dia Quando será que nós vamos ter a oportunidade de dirigir outro carro Targa? Eu não sei Mas é difícil hein É difícil Bom, o viado quer que eu leve o carro pra ele hoje mas acho que eu não vou levar não É, vamos ver É Ah vamos dar um rolex carro aqui Já deu carta branca mesmo Eu vou desligar a câmera um pouco porque ela tá pesando 5 toneladas aqui na minha mão Ah tá nada meu Deixa eu fazer a volta e dar uma subidinha aqui com ela ó Pera aí Pera aí Bom Rolê número 2 Rolê número 2 Vocês viram aí um rolê a noite Não achei muito bacana Eu falei Quer saber? A gente tem que dar um rolê durante o dia entendeu? Então eu falei Vamos levantar o carro lá Vamos tirar As capotas do carro e vamos dar um rolê de noite aí de dia com ele e vamos que vamos Tamo aqui Galera, é tipo assim Eu tô me sentindo dirigindo um Supra Obviamente que não tem um motor sem cilindro Mas tem um 2.0 turbo Que manda muito bem E é tão bom quanto Exatamente Eu acho que eu juro pra vocês Eu vou pegar a rua de sorte Em potências muito altas Vai queimar a imagem se eu virar aqui nessa Eu não sei Não O que vai então Queria uma lombada agora Na verdade eu queria uma Uma rua Que eu pudesse acelerar E voar assim por um metro do chão Aí eu ia Uuuu Igual De novo o filme de ontem né? Muito louco Aquele filme lá é da hora É galera É galera Eu estou num sabadão Uma sexta-feira de feriado Simplesmente dando um rolê Que ninguém Poucos dão um rolê como esse Poucos E o carro é sensacional né? Isso é verdade Soltou hein? Soltou Vou passar agora na rua da Da casa modelo Bom Né? Um rolezinho de Cabriolet Cabriolet? Targa Targa É isso aí ó Na moca Quem tá na moca Tá andando pela moca Tá me vendo andando aqui ó Com a bagaça Pensa Mano é o carro velho Agora vamos virar de frente pro sol Tá então Calma aí Vai giradinho Que essa louva Ele não pega esse carro né? Ele é baixo mas ele não pega Não pega Meu que delícia de carro galera De verdade Queria Queria que fosse mais fácil Mais fácil Tivesse mais no Brasil Pra poder Pra poder ter um pra mim É agora que tá uma lombadinha ali ó Também não pegou não ó Não pegou O carro não é baixo não Assim ele é baixo mas não pega Não entendo Mas tá bom É isso aí Bom galera agora Agora sim acho que nós demos um rolê de respeito Não demos não Jelinho? Isso Bom agora é voltar pra retifica Estacionar ele lá de novo O dono quer que a gente leva pra ele o carro Estamos pensando se o dono já iria topar amanhã A gente podia pegar se ele ir lá levar Talvez de repente vamos ver É mais um rolê Não é tão longe assim Não Ele já nos liberou já Falou que se a gente chegar lá próximo na hora do almoço Que ele vai almoçar na churrascaria Ele vai levar nós na churrascaria Já tá valendo a pena hein Pena que não dá pra ir na churrascaria de MR2 Porque só cabe duas pessoas Não mas nós vamos ver que a gente se encontra lá Fala pra ele Te encontro lá amigão Fala aí com a churrascaria E se encontra lá Olha Sem preconceito com o manobrista Mas esse é o tipo de carro que não dá pra dar na mão do manobrista Não, não dá Não dá Isso aqui Galera É o filme curtindo a vida lá doidado O cara cata um bagulho desse Ele olha e fala Ó É da hora Você é louco Você é louco Ainda que o teto tá arco aberto Imagina isso aqui na praia Você é louco Ô Guilherme Ô Guilherme Agora você tem que me ajudar Você vai ter que me emprestar um carro desse aqui Vou me dar um rolê na praia com isso aqui Puta Deve ser louco Pessoal Um Serra Azul de vez em quando É um Serra Azul De domingo Nossa A hora que esse carro estiver acertado Porque você imagina galera Você tem um blocante 100% Você tem um jogo de comandos HKS Pistões e bielas forjadas Já estou com Já conversei com o Guilherme E está pra vir uma FT-550 E uma H-RT GTX Mas Véio Isso aqui indo pro Serra Azul Mano Vai ser muito louco Véio Muito louco Vai dar uma briguinha boa com as Porsche Olha eu vou te falar Que eu vou ter que pôr muita peça no capô da minha Audi Pra conseguir tentar chegar Andar próximo dele De verdade E o legal de tudo É que não parece que é um carro baixo galera Não parece A suspensão é muito bem acertada Foi feito em algum lugar aqui em São Paulo? Eu não faço ideia Olha não sei quem fez Se alguém fez Mas a suspensão está bem acertada mesmo E é um ponto que a gente elogiou no outro rolê também Porque ele é duro assim Você vê que é uma suspensão rígida Mas ele não é nem um pouco desconfortável Não é dura 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 Eu diria que ela é tipo assim Ela é justa Entendeu? Meio... Ah não sei como seria dura Dura nylon lá Não Ele não tem nada de PU Então Não tem nada de PU Então ela não é dura Ó Ó Ó Marrom esburacada É que ele deve ter uma carga de amortecedor um pouco melhor Bem ajustada Exatamente Entendeu? Exatamente Então aí por esse motivo realmente Eu diria pra você que Ela não é uma suspensão dura Eu diria que é uma suspensão bem acertada Ajustada gostosa O carro olha galera De verdade O carro é toda uma delícia O Guilherme já tava ficando de saco cheiro Que toda hora eu mandava uma mensagem pra ele Falar velho O teu carro tá parado aqui Toda vez que eu passo do lado dele não tem jeito Eu tenho que olhar pro carro Não dá pra você passar do lado desse carro sem olhar pra ele Freio bom Gruda bem O banco A galera viu as pinças dianteiras O bagulho é top Top É ó Infelizmente Não quero ficar Babando aí não Mas Eu ia completar O carro merece O carro merece O Guilherme o dono não vale nada Mas o carro é top Nossa Que carro galera Que carro Eu gostaria que todos vocês tivessem a possibilidade de um dia andar num carro desse Porque o carro É excepcional Vou passar ali na minha casa agora Mostrar pra minha mulher E aí a gente já vai guardar a gente E aí a gente já vai guardar a criança já E vida que segue né Isso aí Bora lá Isso aí falou Bom galera Não teve jeito né Depois de um pastel ou um caldo de cana Aí o cara falou Não Jairão Vai lá Vai lá Dá uma voltinha devagarzinho Não vai não Por favor Tá bom vou lá vou dar uma voltinha Bora aí dar uma volta comigo Vai Vamos Bom pessoal Seguinte Esse vídeo tá meio confuso É Ele foi gravado tudo Aí no fim das contas A gente acabou entregando o carro pro Guilherme E não gravamos o final do vídeo Enfim E aí casou da gente conseguir bater a agenda tudo Marcamos com ele Marcamos com ele Já devolvemos Tinha devolvido o carro Já deve ter o que Uns 3, 4 meses que ele tava nesse carro Ah por aí hein Entendeu? Olha ali eu acho que dá pra você virar Então Então a gente casou E eu vou dar mais A gente vai dar mais uma última volta Com vocês aqui Só pra ver como o carro tá Ele achou uma restrição que tava tendo na linha de combustível Como vocês sabem A gente não mexe Parte mecânica tudo assim De mecânica tipo Como eu posso explicar pra eles? Ah é Nossa função é retífica né É motor né Então a gente acaba fugindo um pouco da nossa área Quando você entra na parte mais mecânica tipo Olha o diferencial É Então assim Ele achou uma restrição e aparentemente resolveu todos os problemas do carro Isso Pode virar de ladinho? Eu acho perigoso nesse carro Eu particularmente não me arriscaria Porque como sabemos Temos pouquíssimas unidades disponíveis no Brasil E eu não acho que você tá afim de vender um rim pra conseguir comprar um desses Não, e tem muita gente Nós estamos num lugar descontrolado É, exatamente Então Mas que eu sou louco pra fazer isso Eu sou né Não, vontade dá Mas né Eu diria que não é nem o local nem o carro apropriado pra isso Não Tem pessoas que vai atravessar a rua Eu vou até esperar eles atravessarem lá Isso aí Olha, todo mundo atravessando Vamos lá Não 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 Mas que eu acho que o diferencial nem deixa você fazer muito isso Caramba O carro mudou, né? Nossa, outro carro Ele mandou virar direita agora? Se eu não me engano, eu acho que é esquerda Isso, aqui esquerda E aí depois você vira direita Eu acho que é isso Eu não lembro direito o caminho Exato que ele mandou Só cuidado com o frego Eu não sei nem se esse carro tem ABS Anos 90, né? É, galera Bom, ontem eu tava andando de Silverado Silverado tava bem baixa E ela tá um meio que um, né? Tá quicando bastante Aqui a suspensão é muito baixa Mas é confortável, hein? Demais, demais Sou apaixonado desse carro, galera De verdade Barulhinho de 4 cilindros Forte 4 cilindros turbo 4 cilindros tipo assim Tô aqui, filhote, só vim Marcha lenta já fica acima dos mil Não sei porquê, mas Será que é uma desregulagem? Os que estão forjados num bate-saia Deu um bate-saia, exatamente É O comando no embola lenta É, os comandos é... Ó, aqui vem a funila tudo em uma faixa só, hein? Aqui é aquela rua... Aquela descidona lá Isso Eu não lembro se foi aqui que era pra virar a esquerda Eu não lembro qual que era o caminho agora Acho que não se lascou, então Bom, paciência Vamos achar a rua aí É, isso aí Segundinho é a primeira, sei lá É, galera Pegamos a rua que ele falou Achamos ela Achamos a rua que ele falou É, mas é até... Bom, é um carro baixo, né? Um carro baixo, um carro bacana Gostoso, hein? Isso aqui é Foi até o 5 e meio aí, mais ou menos 6 mil Isso naquela reta de Interlagos, hein? É Bom, aí eu vou te falar que ia ser louco Legal, agora acho que é aqui, ó É, agora a gente só tem que descobrir como voltar pra lá Mas já demos uma voltinha já pra matar o... O meu pai aí Mais uma de primeirinha aqui, ó Virou 6 pau Você vê que ele vem crescendo e ele vem te jogando pra trás É muito louco Eu diria que a turbina é colocada na dimensionada corretamente É original É, mas tá bem dimensionada, ó Obviamente que se o cara colocar uma outra turbina É original Ele vai ter mais potência Mas aí dá aquela patada, né? É, eu não sei qual que é a intenção do Guilherme ainda que esse carro Eu lembro que na época a intenção dele era montar uma Garrett Mas a princípio eu diria que assim Eu montaria uma Garrett do mesmo tamanho Entendeu? Só pra você ter os benefícios da eficiência Da eficiência que ela tem a mais, né? Por ser um conjunto mais moderno e tudo mais Então Bom, acho que se você cair, dá pra cair a direita aqui Você volta pro Pokambu Não Não E eu diria que eu faria isso, basicamente Ele tem ainda a Feotec pra colocar no carro Né? Mas é isso aí Bom, vamos voltar, a gente termina a conversa com o Guilherme lá Fechou? Vamos Bora lá Bom, galera Acabamos de tomar uma bronca do dono do carro Mas ele falou que eu nasci aqui ter dado um rolê com os faróis acesos Olho aberto Olho aberto Cara, vou te falar o seguinte Seu carro é sensacional Quero te dar os parabéns por ter comprado uma joia dessa Mas quero saber de você O que você É... Acha do seu carro Cara, eu acho Eu acho a coisa mais incrível do mundo Gostou mesmo? Juro Às vezes de manhã, assim Só de eu entrar a quarta-feira no meu rodízio Aí eu vou com ele Só de entrar e sentir o cheiro, cara Eu já fico feliz já De verdade Cara, desse negócio de vir com tudo Assim, né? Ele cresce rápido Ele cresce rápido Eu já dirigi carros Que realmente é aquela patada Que você chega até perder a tração dele Sim, sim Então ele tá... Pô, o que tá acontecendo? A traseira, o peso da traseira Tem muito chão Tá contente com o motor? Muito, cara Ficou bom o motor? Muito Não sei quanto que corta Tá vazando óleo Não, não, tá tudo certo Tá rodando um hatch Pela partida Sim, e no frio, cara Tem que regular marcha lenta, hein? Sim, tá alto, né? Tá alto Tá alto Do resto, tudo em paz Tudo certo, cara Provavelmente uma hora A gente vai subir uma Feltec aí Mas por hora é legal Ver o que a gestão Ele também com a gente não faz, né, cara? Cara, eu quero te convidar Uma hora que a minha Silveirado Estiver boa Eu vou ligar pra você Falar, vamos comer um pastel Na praia Vamos descer a serra Descer pela Anchieta Que nem eu desci ontem com o Jairinho Assim, ó Silveirado lá em cima Baixa E esse carro baixa Que já é baixo Eu tô tentando convencer meu pai Da gente tirar a caçamba Atrás E pôr uma plataforma Ia ficar bonita a cena, viu? Olha só Não, mas eu acho que, meu Eu tô muito contente com a Silveirado Peguei ela ontem Então, meu Muita coisa pra consertar Mas já é Você já dá uma volta Você fala assim Meu Que negócio legal de andar, né? E eu dei a volta com o seu carro E falei Meu, é sensacional Incrível, né, cara? Sensacional Cara Confortável Baixinho Confortável Tudo Parabéns, velho Parabéns, meu Amorou, mas Puta, cara Muito obrigado É isso aí Bom, se vocês gostaram desse tipo de vídeo Então, ó Clica aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa o like Da hora Assiste o nosso último vídeo aqui Se gostou Manda pros amigos Se não gostou Manda pros inimigos, velho É isso aí Falou, tchau